Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje estarei me apresentando Mas antes de começar o vídeo Já vai deixando o dedinho no like Se inscrevendo se é novo no canal Me segue também no Instagram, vou deixar meu nome aqui aparecendo E é isso, bora começar o vídeo Então, vamos lá Meu nome é Andressa Então vocês estão vendo aí também, né gente, no canal Tenho 20 anos, sou casada, moro em Minas Gerais E pretendo crescer aqui no YouTube, claro Com vocês me ajudando, né gente Vai dar tudo certo, se Deus quiser Tenho dois filhos, eu falei, né E é isso, gente O que mais que a gente fala É, quero crescer Estarei postando vídeo diariamente Ainda não sei o dia certo Que estarei postando os vídeos Mas Se desse, eu queria postar vídeo todo dia Mas é que eu tenho, como eu tô gravando no celular Eu tenho que comprar um cartão de memória Porque tem que editar os vídeos Aí conforme, assim Não vai ter vídeo todo dia ainda Mas pelo menos vou ver a semana Vou estar gravando vídeo pra vocês Aqui no canal, tá gente É, eu sou meio tímida Vocês podem me dar a ideia de gravar vídeo, tá gente Se você tá aceitando ideia pra trazer pro canal O meu canal vai ser mais ou menos vídeo de rotina Vou fazer o meu dia a dia Tipo, almoço, vlog Indo na casa de tal pessoa E assim, gente Vai ser assim O meu canal vai ser assim Ignore o barulho Espero que vocês gostem Do canal E foi isso, gente Minha apresentação Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no meu canal Ativar o sininho E comenta aí o que achou E foi isso, gente Tchau